E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E, rapaziada, é o seguinte Peraí, deixa eu arrumar aqui minhas toquitas É o seguinte, rapaziada Hoje nós temos uma chance de ganhar bastante Bruxa Sombria, ou não Ou sim, não sei Cara, vamos tentar abrir alguns baús da sorte Porque hoje eu tive uma pequena sorte, rapaziada Eu tava aqui vendo a minha loja aqui e tal Comprei o que eu tinha que comprar Peguei aqui a minha bolsa de ouro grátis E dei uma olhada aqui em cima Eu sempre tô vendo, né, porque é diário Eu tenho que dar uma olhadinha E aí, eu vi aqui que tenho chances de abrir o baú E ganhar o Caçador Que eu não tenho muitas cartas Eu tô no nível 2 ainda E a Bruxa Sombria Então, eu posso ter uma sorte aí de ganhar a Bruxa Sombria E posso ter uma sorte de ganhar o Caçador, rapaziada Que é a nova carta E eu ainda não tenho num nível de torneio Então, seria muito bacana Na pior das hipóteses, eu posso também ganhar Bola de Fogo Que a minha Bola de Fogo não tá no nível máximo Então, seria bastante agradável também Bom, então, vamos abrir alguns baús aqui, né, galera Mas antes, vou abrir aqui um baú do clã, rapaziada Baú do clã pra ver o que vem, né Vai saber, né, vai saber Bom, mas é o seguinte Antes, se você quer um clã top, rapaziada Vem pro Omega Squadron Top Brasil, rapaziada É top Brasil, tá no top 5 Brasil ali E também, o Aleph, que tava aqui, ó Tá em segundo Ele chegou a ficar em primeiro do Brasil E tava aí por um bom tempo Em quadragésimo do mundo Então, a galera aqui tá muito forte Agora o Edu tá em primeiro ali Passou bonito O Johnny também tá muito bem Rapaziada, tudo muito forte Mas, vamos parar de conversa E vamos abrir o baú do clã Vamos lá Vai que vem alguma coisa, ó Tá bugado o baú do clã ainda Tá com aparência de baú de ouro, rapaziada Mas beleza, tá valendo Vamos que vamos, torre de bombos Podia vir uma carta lendária, hein, mano Torre Inferno Beleza Golem de Gelo Show Vamos lá, mais uma Eletrocutadores Carta rara Eletrocutadores Posso botar pro nível 5 já, hein, rapaziada Ganhamos ali, ó Eu tinha 40 Eu tinha 20 Tinha 20 Exatamente o que dava pra atualizar Agora ganhei mais 13 Boa Vamos lá, mais uma aqui Espíritos de Fuego Mais uma Não vai vir lendária Temos Barril de Esqueletos Também tá indo aí pra ficar num nível mais top E a última carta Balão Que tá muito forte, rapaziada Tem muita gente utilizando balão Balão é zica mesmo Cara, balão é a carta que destrói Destrói estratégias, rapaziada Bom, vamos lá Vamos então, ó Eu tô aqui com o meu deck Aqui que eu utilizo pra subir normalmente E Ah, deixa eu ver aqui Até o Eletrocutadores Como é que tá Deixa eu ver O Eletrocutadores Tava no nível Ô, cara Passou, passou, passou Beleza, beleza Cadê, 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 Eletrocutadores Cê é louco? Cadê os bichos? Ah, tá aqui Tá aqui, ó Vamos botar pro nível 5 Pra ver qual que é E vamos ver até onde vai Acho que vai até o seu 5 só É, foi até o nível 5 Precisamos de 37 cartas É isso 37 cartas pra ir pro nível 6, galera O nível dele Lembrando que o nível dele pra torneio É o nível 7, rapaziada Beleza? E dá uma diferença ali, ó Principalmente em vidas Em vida, né Muito top Beleza, vamos lá Então vamos abrir aí Os baús Da sorte diária Vamos lá Ó, temos chance de ganhar aí, ó O caçador 8 caçadores E também Uma bruxa sombria Ou 50 bola de fogo E aí o de Flechas eu deixo pra lá Não quero não Beleza, vamos lá Vamos então Ó, lembrando que tem chance de uma lendária E pode vir a lendária Bruxa sombria Então vamos lá 750 gemas Eu tô com 3,898 Vamos contando aí Vamos ver o que vai dar, né Vamos ver o que vai dar pra usar Compramos a primeira Foi lá Vamos lá 1.800 de ouro Mais 3 cartinhas Vamos na sorte 1, 2, 3 e Foi Ó, já é na próxima Então eu acho que vem bola de fogo Porque a carta comum já saiu Vamos agora Provavelmente deve vir bola de fogo Vamos lá 1, 2, 3 e Bola de fogo Tava na Opa, mas vai vir Vai vir uma das cartas Que tava lá, galera Porque ainda tá aparecendo A carta da sorte Então Provavelmente Provavelmente Deve vir caçador Ou bruxo sombria Eu acho que a bruxo sombria não Porque estaria Bom, vamos ver, né Eu acho que deveria piscar diferente Mas vamos ver Se vier caçador Vai ser muito top também 1, 2, 3 e Foi Caçador Caçador Podemos botar ele no nível 3, mano Boa Quase um nível de torneio, né Nível 3 já fica um nível abaixo do torneio Já é top Show de bola Veio duas cartas da sorte, né Vamos lá Deixa eu até mostrar pra vocês como que é Deixa eu botar aqui Cadê o caçador? Cadê o caçador? Aqui, ó Vamos botar ele pro nível 3 2 mil de ouro Nível 3 E agora ele precisa de 10 cartas Pra ir pro nível 4 Faltam 6 Se eu ganhar mais uma vez ele Eu boto ele pro nível 4 Nível de torneio Vamos lá 1, 2, 3 e Foi Vamos comprar mais uma aqui, ó Já 750 de gemas 5 cartas, ó Veio cartas a mais Ouro Ó, pode vir lendária, mano Essa pode vir lendária Porque veio até uma cartinha a mais, rapaziada Vamos ver Vamos lá Ó, já vai vir carta da sorte na próxima Relâmpago Uma carta épica Relâmpago Mano, vai vir lendária Vai vir lendária Se não vier eu vou ficar triste, mano Vamos lá Próxima carta é a da sorte Tomara que não venha flechas Veio flechas Beleza, vamos lá Mais uma vez a carta da sorte Será que vem o caçador? Ou bola de fogo, hein? Meu Deus Tá, acho que vai vir bola de fogo 1, 2, 3 e Foi Bola de fuego Bola de fuego pra nós aqui E galera A última carta não é a da sorte Então não é Nem a bruxa sombria E nem o caçador Vamos abrir aí Vamos ver o que vai dar, né? Mas, cara Eu fiquei triste Porque eu imaginava que vinha lendária Por conta das cartas que apareceram Mas não deu, né? Não foi dessa vez Vamos lá, galera Beleza Abrimos aqui mais uma Deixa eu ver quanta gente tem de gemas ainda Ó, tem até uma missão de abrir baú Vamos abrir mais uma, né? Vamos abrir mais uma E vamos ver o que vai dar Depois a gente abre alguns do Relâmpago Vamos lá 1, 2, 3 e Foi Agora tem que vir, mano Agora tem que vir, ó 5 cartas de novo 1.800 de ouro Vamos lá Já vai vir dar sorte na sequência Cabana de bárbaros Então provavelmente bola de fogo não Já não vem Vamos lá Vamos torcer para Caçador 1, 2, 3 e Foi Flechas, mano A flecha é ouro Para mim Mas eu não quero ouro agora, galera Eu quero minha cartinha do caçador Vamos lá 1, 2, 3 e Foi Ai, não vai vir de novo, mano Não vai vir de novo Duas cartas que não eram cartas da sorte Então veio guarda Mano, guardas de novo Apesar que o guardas está muito forte, hein, rapaziada Ouçam o que eu estou dizendo, mano Beleza Não conseguimos ali A cartinha Mano, que raiva, viu Que raiva, viu Beleza Vamos abrir, então Mais um baú da sorte Vamos de mais um baú da sorte O último, vai, mano O último, o último Mas eu abro o baú relâmpago Vamos lá Ouro Mais Cura Aí essa que veio 4 cartas Sai, já pensou Beleza, vamos lá Vamos ver, né Vamos mais uma aqui Barril de esqueletos A última vai Ó Coletor de elixir E a última deve ser bola de fogo Putz Não, não deve Deve ser caçador, mano Podia ser caçador 1, 2, 3 e Foi, 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 foi Caçador, caçador 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 Nível 4 Nível de torneio Já está valendo, rapaziada Já está valendo Está ótimo, galera Está ótimo Conseguiu o que eu queria Que era botar o caçador No nível de torneio, rapaziada Então vamos lá Vamos atualizar aqui o caçador Para o nível de torneio Nível de torneio Nível 4 Aqui, ó Foi 4 mil de ouro E é pra já Caçador Nível 4 Agora no nível de torneio Rapaziada, boa Beleza, beleza Belezura, 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 mano E agora vamos, é claro Abrir uns baús Do relâmpago, mano Vamos abrir baú do relâmpago Aquele que você pode trocar 5 vezes 5 pilhas, né Vamos lá Primeiro aqui Ouro Mais Espíritos de fogo Que é uma bela carta Pra eu trocar, né Mas carta comum Eu tenho bastante já, né Eu preciso de raras Épicas e lendárias Vamos lá Mago Ó, mago Bastante mago, hein Vamos lá Vamos mais uma Barril de goblins Duas cartas de barril de goblins Eu posso trocar algumas vezes agora Galera Complicado, hein, mano Complicado Eu acho que eu vou trocar o mago Porque 20 cartas Se pegar 20 cartas da carta certa Eu posso me dar bem Por exemplo, mega servo Eu tô tentando atualizar ele pro nível 10 E não tem Então vamos quebrar ele Torre inferno Não é ainda o que eu quero Vamos de novo Máquina voadora Ainda não é o que eu quero Vamos tentar mais uma vez, vai Cura Essa exatamente Eu não quero Vamos lá Cabana Cara, eu vou ter que trocar ela Eu vou ter que trocar ela Foi cabana de goblins Mano, não dei sorte nessa abertura De baú do relâmpago, mano Não dei sorte Não dei sorte Preferia ter ficado com a Máquina voadora Vamos mais um Vamos mais um, então, galera Vamos lá Acho que deve ser o último Não sei Vamos ver Ouro Mais 3 cartas Zap Beleza, zap pra ir pro nível máximo Cura E a última Gelo Gelo definitivamente, malandro Vamos lá Mais uma aqui Bebê dragão, mano Bebê dragão eu vou deixar Agora eu vou trocar a cura, mano Vamos lá Corredor Mano, essa acho que é a combinação bacana pra mim Então, foi Tá aí Corredor e bebê dragão Essa foi melhor pra mim, hein Essa foi melhor pra mim Vamos lá Deixa eu ver se dá pra abrir mais um Que aí eu já completo até a missão também, ó Já dá pra abrir mais um Então vamos abrir mais uma A última O último baú E completar a missão também, né Ouro Mais 3 cartas Barril de esqueletos Vamos lá Eletrocutadores Que legal, mano Quase indo pro nível 6, mano Então gostei dessa Essa daí eu não vou trocar certeza E a última Exército de esqueletos Eu vou tentar trocar essa, cara Porque A comum, como eu falei Tô lotado Eletrocutadores É uma carta nova Eu não tenho nível de torneio Bacana Então Vamos trocar essa Até aparecer alguma coisa bacana Bruxa Não é exatamente o que eu quero Gelo Definitivamente não Lançador Não Bebê dragão Bebê dragão Bebê dragão, rapaziada Ganhamos o bebê dragão novamente Com o eletrocutador Então é isso Não vou me atrever a mudar novamente Conseguimos mais uma carta do bebê dragão Que é uma carta que eu tô utilizando bastante, galera Ó, concluímos a missão E conseguimos colocar em nível de torneio caçador E deixar aí nosso eletrocutador no nível 5, galera Lembrando que é nível 7 de torneio Faltou aí mais algumas Mas a chance de tirar ele em baú normal É mais grande É maior, né Do que o do caçador, né rapaziada Vamos ver aqui a missão Vamos completar a missão aqui Pra poder pegar aquele baú épico 20 aqui Vai pra 70 Ainda não abriu Vai pra 60, né Burro, burro Beleza, então agora eu preciso jogar batalhas No 1 contra 1 E também jogar cartas que custam 2 ou menos de elixir Então é isso, rapaziada Ah, deixa eu até doar aqui, ó Uns servos Porque eu sou show de bola Eu sou bacana E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido essa abertura de baús Consegui deixar aí minha carta nova No nível de torneio E foi muito top Um abraço pra vocês Tamo junto Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal É nóis Um abraço Fui! Tchau 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 Tchau